Em um jogo complicado, Manchester City venceu o Newcastle por 2x0 e segue na paixão ao Arsenal pela conquista da Premier League. Vou falar mais sobre isso depois da vinheta. Em um primeiro tempo truncado, Foden abriu o placar após uma grande jogada individual para furar a defesa, enquanto Bernardo Silva deu os números finais ao dueto. No segundo tempo, após a equipe de Pepe Guardiola suportar a pressão da equipe visitante, o jogo foi bastante truncado. Logo no primeiro minuto, Manchester City chegou com um perigo contra o gol do Newcastle, com o Dogan, recebendo um cruzamento livre na área, mas se cabeceando por cima da meta. No entanto, a primeira etapa foi mais truncada, do que o início do dueto prometido. Ainda assim, a equipe de Pepe Guardiola conseguiu abrir o placar, graças a uma grandiosa jogada individual de Pio Foden, que foi acionada pela direita, influtando na área e chutou com um desvio na zaga, para marcar seu gol aos 14 minutos e não dar chance de defesa para Nick Pope. Teve até dedo podre do técnico. Na segunda etapa, Newcastle desperdiçou duas boas oportunidades de empate. A partida, após Eddie Wolfe promover substituições e melhorar a equipe, Joelito furou uma finalização após receber cruzamento, na área enquanto Isaac parou o Ederson. Após aguentar a pressão, o Manchester City roubou a bola do adversário no campo de ataque. Bernardo Silva, que havia entrado há pouco tempo, recebeu o passe de Haaland. Na entrada da área, bateu no cantinho para ampliar o marcar aos 21 minutos. Um pouco sobre a conclusão do jogo. Em uma partida que contou com muita paciência e estratégia, o Manchester City conseguiu superar o Newcastle, e conquistou uma importante vitória na Premier League. O tempo de Pepe Wadiola mostrou solidez, defensiva e eficiência no ataque. Contando com o talento individual dos jogadores, como Foden e Bernardo Silva, para garantir os três pontos ainda na briga pelo título, o Manchester City segue firme em sua campanha, e promete continuar lutando até o final da competição. Muito obrigado, se você assistiu até aqui, se inscreva no canal e deixe seu comentário.